Galerinha, eu quero mostrar hoje pra vocês as dicas, truques e funções do Moto Edge G30. Eu vou trazer aqui as principais, mas terão coisas ainda novas lá no nosso novo canal CompraFest. Então assista tudo aqui de bacana e conheça muitas outras funções, dicas e truques do Moto Edge G30. Vamos lá! Então vamos lá, vamos começar aqui as dicas e funções e eu quero começar te mostrando isso daqui. Aqui ó, se liga como é que está a parte de baixo do meu aparelho, sem nenhum botão. Vou te mostrar como é que você consegue também fazer isso no seu. Você vai precisar entrar em configurações, depois aqui dentro procurar por acessibilidade, que está bem aqui. Depois controles do sistema, que é essa opção bem aqui. E por fim, nós teremos aqui ó, navegação do sistema. Clica aqui em cima, o seu, provavelmente, se você acabou de adquirir o seu Moto Edge G30, vai estar nesta configuração que é com os botões. Você clica em cima desta outra e pronto, agora você não terá mais os botões. Mas Eliseu, como é que agora então eu vou conseguir mexer no aparelho? Ó, muda agora um pouquinho o formato. Você pode tanto vir aqui nas configurações, ou aqui no veja como funciona, que ele vai te ensinar como faz todo o passo a passo, para assim você conseguir utilizar o aparelho dessa maneira. Mas não tem problema, que eu te mostro agora as principais funções. A primeira é para voltar. Você vai da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, sempre aqui na lateral, que você assim ó, olha só como acabei de fazer agora, você consegue fazer o voltar, olha que bacana. E para você ir para a parte da Home, é só você rolar de baixo para cima, que ele rapidamente, e já vai direto para a Home. E se você segura de baixo para cima, e deixa um pouquinho de tempo, abre os aplicativos que estão em segundo plano. E é assim que você consegue utilizar o modo de gesto. Uma outra coisa bem bacana, principalmente para você que não quer ficar forçando tanto a sua vista, é utilizar o modo noturno. Para você fazer isso aqui dentro de configurações, você vem em tela, e depois escolhe essa opção aqui ó, tema escuro. Clique em cima dela, e olha só como é que ficou. O fundo ficou preto, e as letras ficaram brancas, e assim você vai realmente forçar bem menos a vista. Eu vou deixar do outro modo, que fica mais bacana para continuar mostrando as funções para você. Agora eu quero mostrar como você consegue melhorar a qualidade sonora aqui no Moto Edge G30. Pois é, isso é possível. E é possível quando a gente encontra esta opção bem aqui ó, o Dolby Atmos. Clique em cima dele, e deixa ele sempre ativado. Claro que ativado por si só, ele já fica. Só que como você consegue perceber, temos outras opções para serem selecionadas. Eu te indico realmente deixar na primeira, que assim ele vai sempre se ajustar conforme o tipo de áudio que você esteja utilizando. Filme, música, enfim, ele já vai ajustar para você, o que é algo muito bacana. Agora eu quero te mostrar uma outra função bem bacana, para você não ficar forçando tanto a sua vista, que é o brilho adaptável. Aqui dentro de configurações, você vê em tela. E está vendo essa opção bem aqui? Você ativa ela. Vou te mostrar como é que funciona. Vou deixar aqui o brilho mais alto. Perceba que está em 74%. Vou vir aqui em brilho adaptável e vou ativar. Olha só, automaticamente ele foi para 15%. E por que isso aconteceu, Eliseu? Porque o aparelho conseguiu identificar que o brilho necessário, no ambiente em que eu estou, esse 15% agora foi para 12%, é mais do que o suficiente para eu conseguir enxergar o que está aparecendo aqui na tela. Eu vou deixar o brilho adaptável desativado, só para continuar mostrando aqui realmente as funções para você, mas eu te recomendo deixar essa função ativada no seu aparelho, tá bem? E como estamos falando de um celular top, temos uma função excelente que é o NFC, que é para você conseguir fazer pagamentos pelas maquininhas de cartão de crédito. Para você conseguir fazer isso, você rola aqui para baixo, que você vai encontrar a opção NFC, que está bem aqui, você deixa ela ativada, sempre que estiver claro, significa que está ativado. Se tiver cinza, não está ativado, beleza? E assim você pode utilizar, nem precisa utilizar mais o cartão de crédito, só utilizar realmente o seu aparelho para fazer os pagamentos. E eu quero te mostrar agora também como você consegue fazer isso daqui, ó. Vou bloquear aqui o aparelho e apenas com a minha digital eu vou desbloqueá-lo. E olha só como foi bem rapidinho, que é o adicionamento da impressão digital. Você consegue fazer isso aqui também. Para você fazer isso, você vem aqui dentro, dê segurança e clica nessa opção impressão digital, bem aqui. Vou colocar aqui o meu padrão, que eu já selecionei anteriormente. Eu tenho aqui um dedo já ativado, que como você acabou de ver, eu utilizei o meu polegar. Eu vou apagar o meu polegar e fazer todo o procedimento, ó. Vou mostrar para você que não está funcionando. Agora, por mais que eu tente, não dá certo. Eu só vou conseguir desbloquear através deste padrão e vou adicionar o meu polegar novamente. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em configurar, vou clicar em entendi e agora sim vai começar o processo. Você precisa sempre colocar o seu dedo. Eu vou utilizar o polegar, mas você pode utilizar qualquer um dos seus dedos, tá bem? Então, vamos lá. Vou colocar, retirar. Colocar, retirar. Perceba que tem ali um círculo cinza que está sendo preenchido por azul. E esse preenchimento significa o processo que já foi feito. Sempre coloque e tira e sempre também mude um pouquinho a forma do seu dedo, né? A posição que ele está, assim como mostra na própria imagem do aparelho. E às vezes, se você colocar sempre o dedo do mesmo jeito, vai aparecer uma frase para você para que você mude um pouquinho a sua posição. Beleza? Beleza? Olha só, estamos quase chegando lá. Pronto, foi adicionada. Ele pede, né? Ele pergunta se eu quero adicionar outro. No meu caso, eu vou colocar em concluído. Vamos ver se já deu certo. Vou bloquear o aparelho. Vou colocar o meu dedo aqui. E olha só, rapidinho, o reconhecimento já foi feito. Muito bacana. Quero te mostrar agora como você consegue dar print na tela. Temos duas maneiras. A primeira é que você segura aqui o botão Power mais o botão de menos do volume. Se você fizer isso, olha só, o print foi feito. Só que essa não é a única maneira. Você pode, por exemplo, também utilizar três dedos. Colocou lá para baixo assim e também o print acaba sendo feito. Eu vou te mostrar como é que você consegue ativar ou desativar esta função. Para isso, você vem aqui dentro de configurações. Novamente, aqui dentro de tela, aqui você procura por captura com três dedos. Essa opção, ela está bem aqui, captura de tela com três dedos. O meu está ativado, você pode desativar. No caso, se você não quiser, vou deixar o meu ativado aqui só para te mostrar como é que funciona para você chegar neste lugar. A Motorola tem umas funções bem bacanas. Mas uma coisa que é bacana também, que é uma função no local onde você está agora nesta plataforma, que é se inscrever no canal. Pois é, você pode ser um inscrito no canal, é de graça. E deixar também o seu like para ajudar o vídeo. Vai, deixa aí o seu like também para ouvir a sua participação, que está gostando de aprender essas coisas sobre o Moto EG30. E agora vamos continuar. Agora eu quero te mostrar como você consegue colocar duas telas para serem utilizadas ao mesmo tempo. Olha que bacana. Vou clicar aqui no ícone do YouTube e vou vir nessa opção aqui, tela dividida. E eu posso agora selecionar outro. Nem todos os aplicativos dão certo. Então, eu sei que este daqui também dá. E olha que bacana. O YouTube é aparecendo aqui e aqui embaixo o Google Notícias. Eu posso utilizar os dois ao mesmo tempo. Posso modificar o tamanho. Eu posso deixar o tamanho de um um pouquinho maior do que o outro. Perceba que agora o Google Notícias está um pouquinho menor. O YouTube está um pouquinho maior. E isso acaba sendo bem legal. O contrário também. Eu posso deixar aqui maior e lá em cima menor. Muito bacana, né? Quero te mostrar agora também como você consegue fazer isso daqui. Tela bloqueada, tem dois giros. E ela automaticamente abriu a câmera. Como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira automática? Você vem aqui dentro de configurações. E depois você procura em área de sistema. Aqui nós temos a opção de gestos. E depois câmera instantânea. E assim você deixa essa opção aqui ativada. E dessa maneira você vai conseguir fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui agora. Uou! Moto LED G30, hein, rapaz? Dá para fazer umas coisas bacanas nesse aparelho. E se você quiser saber mais novidades sobre ele, dá uma olhadinha nos links na descrição. Vou deixar também para você saber aí como é que utiliza ativar todas as câmeras dele. Não mostrei nesse vídeo porque está lá exclusivo no CompraFest em detalhes como você utilizar todas essas câmeras que tem aqui. Tem várias funcionalidades bem bacanas. Então eu te recomendo dar uma olhadinha lá no CompraFest. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.